Olá pessoal, aqui é o Fala Moradinho, sejam bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui para mais um episódio de H1Z1 King of the Kill Pois é maluco, vamos lá ver como é que isto corre Tentar que ir ali para a cidade Bora Tentar aqui que ir num cantinho, apanhar uma arma e matar já isto também Obrigado a todos pelo vosso excelente apoio que vocês têm dado aqui no canal Somos um canal pequeno, mas pronto que se foda, dá sempre para divertir Agora bota Olha lá aqui Esteja isto por aqui Ok, temos uma magno, não é grande coisa mas Terá que servir pelo menos por enquanto Aqui o medic kit Não temos mesmo nadinha, só temos uma magno Podra Deixa-me tentar passar aqui para casa ao lado, sem levar um grande estorno no capacete Vi já aqui acima, capacete É nosso Olha, não há armas aqui, queres ver? Ui Não há mesmo armas, mas A não ser a magno Medic kit já temos De resto É só mesmo a bombar de magno Se me entrará pelo por trás Não gosto nada desta arma, mas a falta de melhor Vai ter que ser Agora aí está Agora aí está A falta de melhor vai mesmo de magno A falta de melhor vai mesmo de magno Ora aí está, um já era E o gajo foi lá apanhar o corpo de parente, foda-se Cabrão E o gajo foi lá apanhar o corpo de parente, foda-se O que é que eu peguei? O que é que eu tenho que ter? E o que eu tenho que abrir? Eu tenho que ficar Estava muito a soro Foi um mini episódio Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar aquele like e subscrever o canal Se calhar neste episódio Vou gravar dois seguidos Se calhar mais bola, foi tão pequeno Vou gravar outro Vamos fazer dois seguidinhos Não jogamos mal Mas ficámos muito a soro e eu ali perdi-me um bocado Eu sabia que ela andava lá a rondar Depois levei com a granada E na próxima parei o medikit Pensei que já estava a entrar Foi um bocado mal jogado a minha parte, mas às vezes acontece Bota lá Vamos lá fazer outro assim muito rápido Este foi curtinho Durou três minutos e meio Mas matamos um, matamos um a longa distância Foi em grandes tiros Escutamos ali, grandes balas que metemos Vamos lá ver então como é que corre aqui este Isto aqui é se eu quiser botar Mas eu só uso os free É tipo apostar, mano Só apostar quando chegar em uma certa posição Não sei o que Eu pessoalmente prefiro usar os free Do que pagar Se não tenho que pagar sem Ok Ok Deixemos só Deixa eu ver se Vou fazer aqui isto Vou fazer já uma mochilazinha Para começar às vezes Ok Para lá Estava muito curtinho, mano Estava muito curtinho Agora se calhar vai ficar mais longo Mas pronto, pode ser que também seja dois episódios curtos Duas jogadas curtas também não é mal Mas agora se tivesse uma Se tivesse parado o medic kit Ou me tivesse escondido melhor Ou Até se tivesse uma shotgun Se calhar era capaz de ganhar Mas não conseguia, mano Estava com muito pouca vida Estava a sangrar muito E o gajo entrou e mandou-me ir morrer logo Não teve importe-se Vamos lá então Vamos ficar aqui no meio da cidade outra vez Para andar aqui já ao fight Ao fight agressivo Bora Eu sabia que ele andava lá Fui guloso Fui lá buscar os ítems Ele depois atirou granada E eu Fiquei ali naquela Vou entrar aqui já nesta casa Tenho aqui duas Afinal a casa está fechada Só tenho uma Que chete Agora vem mochila Já temos Já temos também uma arma para começar Temos fita cola e molotov Pá, não está mal Mas pingo o pacete Já poderia estar melhor Vou pegar nisto Apesar que eu não gosto muito disto Prefiro o esta se calhar Do que aquela Ora vem Vamos ver se encontramos aqui Uma casinha já para entrar também Eu nem arreparei se aqui Para aqui muita gente Se não Mas parece que sim Além de todas as tours Se me fizer as portas Foi para mim aquilo Se foi para mim Ah, está boa A erra Vamos ver se conseguimos Eu não consigo Boa, onde é que ele está? Mas andam para ali Deixa-me tentar passar Para aquele lado Assim sem ser isto Vamos tentar ir lá Para a cegada Ok Ter isto fora Deixa-me ver Ih, tem que rajear um quarto Se não rajear um quarto Este jogo é que é que é Vou andar aí O jogo todo a correr Do fogo Não é que ele toma Deixa-me ir aqui por Deixa-me ir aqui por Deixa-me ir aqui por estes buracos Que às vezes tem por aqui carros E aqui a fazer uma falta Do caraças Um carro Ora Agora vem o orero Iiii Festa cigana Da Da shotgun Aqui um Bora Eu precisava urgentemente De encontrar um carro Se eu não encontrar um carro Vai ser lindo Ok Vamos fazer já o colete Deixa-me só fazer isto Está-se bem Vou só apanhar aqui um capacete Bora Tenho aqui um medikit Também só vou formar mais esta coisa Isto assim para os coletes Está fixe Precisa haver de bolas da AR Não sei porquê Estão a aparecer muito poucas Precisa haver de um carro Ok Não vi ninguém aqui Mas parecia um terrorista Ui, 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 vou morrer para o suor Tome-me suor Ai, Jesus, mano Jesus, mano Ok, era a grande ideia se este guys tivesse um carro Temos que ir para sul, mano Sem hipóteses PSW Que grande sorte, meu Fogo, fiquei mesmo assessor Ah, diz-me que tem aí uma motazinha ou um carro Por favor Eu não queria ter a andar tanto tempo 60 segundos para a libertação do Goaz Vou ter que dar gás nas patilhas Não tenho hipóteses, mano Vou ter que dar gás nas sapatilhas Desde já não esqueçam de deixar aquele likezinho E subscreverem o canal, mano Deixem nos comentários o que é que vocês acham O primeiro episódio A primeira parte foi um bocadinho curtinho O primeiro jogo Morremos logo Matamos um, morremos para outro Também tivemos assim muitas hipóteses Mas este aqui já estamos a fazer um Falta 45 players Matamos um agora Já estamos mais ou menos bem armados Já estamos mais ou menos bem armados É preciso de fazer outra coisa É preciso de fazer outra coisa Fazer outro colete Já perdi um Olha Que puta de merda Isto aqui não era preciso Ora Eu sei que aqui Às vezes aqui nos acampamentos aparecem algumas motas Rapaz, vou tentar apanhar uma Vamos passar ao fresco o mais rápido possível Vamos lá, vamos lá ver enquanto Vamos lá ver como é que isto corre Ah, era mesmo de uma motazinha que eu precisava, meu Ah, era mesmo de uma motazinha que eu precisava, meu Passar aqui já aqui na coisa Foda-se, não me digas que não vou controlar uma mota Ou um carro Nem que fosse um carro daquelas sem chaves, não era igual Desde que fosse um carro Eu vou usar daqui Ok Foda-se 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 Nem que fosse assim um carro meio empandeirado. O gajo está aqui, está aí à porta, eu precisava de um carro. Ai maluco, isto assim, nem dá pica, até correr tauntful, os jogadores deviam ter metido mais carros ou assim, também se fossem carros em exagero, depois não tem piada, não é? Mas às vezes costumavam andar para ir umas motos perdidas no meio do acampamento, assim no meio da floresta, podia aparecer uma agora, que agora dava muita jeito. Quero ir lá para o meio da fight e não consigo, e é que tenho já aí o gajo à perna. Pá, se calhar ali naquelas casas tinha, mas eu não posso ir para trás, ali naquela igreja ou assim, eu não posso ir para trás, tenho que lançar para correr em frente. muito presencial e costumo ter muitos, mas, mesmo assim já é longe como o caraças. agora lá, Jesus, que ainda tenho que andar, mano. não me digas que vamos morrer na praia, estamos a fazer um jogo tão bom. agora, estamos logo aqui, aliás, assim meio a usar a queima-roupa, mas... anda lá, meu, uma mota. chegava uma mota, era só para dar o gato a fuck out. há jogos, há vídeos que eu tenho aí no canal que vocês veem que às vezes os carros até incomodam, agora há outros que não aparecem. ah, já me vou com os porcos. já vou com os porcos, não tenho hipótese. na próxima agora que o Boerda é que não vou ver carro nenhum. foda-se, azar de merda, meu. aqui na próxima tenho mesmo muito que andar. oh 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 eu estou com um dedo e todo. não tenho bandages, não tenho nada. só tenho medic kits. este jogo já era, mano. foda-se. ainda estou tão longe, mano. só tenho medic kits. num jogo que estou bem equipado e o caraças é isto são jipe ai não me digas que mel que mel ui bora 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 o mais rápido possível bora vamos ver se conseguimos safar-nos ok ele aqui a frente já acaba deixa-me pegar isto fazer scrap of cloth bota que é para me coroar ao máximo e conseguir que sorte manos que sorte vocês não estão bem a ver até já dois escapei que a vida cheia agora é só andar mais um bocadito e estamos safes aquele carro já está todo empoderado ali do outro lado do outro lado já estamos safes já estamos safes mas cheira-me que vai chover chumbo vai cair chumbo forte ai bravo está-se bem mano ficamos em vigésimos foi assim um episódio meio estúpido mano meio mesmo what the fuck mas pronto é isso pessoal espero que vocês tenham gostado não esqueço de deixar aquele like subscrevam o canal deixem nos comentários o que é que vocês acham e que gostavam que eu trouxesse mais e já sabe não percam o próximo episódio porque também é um abraço e até a próxima e aí